O ritmo de estudos em casa é muito diferente de quando era na escola. Mesmo assim, o José buscou reforço de uns cursos extras online e decidiu participar do Enem. É claro que a gente fica com aquela pulga atrás da orelha se a gente vai ser aprovado, se a gente vai ter bons resultados. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio tiveram uma queda esse ano em Goiás de 38% quando comparado a 2020. Em todo o Brasil, a quantidade de alunos que vai participar do exame é a menor em cinco anos. É preciso contar ainda com a taxa de abstenção, que no ano passado em Goiás já foi altíssima, 58%. A pandemia explica essa queda no interesse pelo exame. São vários fatores envolvidos, segundo essa educadora. O medo da contaminação, mas agora principalmente a insegurança dos alunos quanto ao conteúdo aprendido. Muitos alunos chegando no ensino médio de uma maneira geral, principalmente da rede pública, eles se encontram com muito medo de não conseguir ir para esse Enem e atingir uma média satisfatória de conseguirem entrar em segurança quanto à forma que vai ser realizado de ter realmente atingido esse conteúdo, de ter visto tudo que precisava ser visto. É preciso se considerar também o empobrecimento trazido pela crise, que faz com que muitos adiem o sonho de ir à faculdade e também o impacto na vida daqueles que perderam parentes. Muitos nessa perda familiar e tudo se tornaram a rima de família, foram obrigados a trabalhar para sustentar a família. E numa premissa dessa, eu não posso nem falar em desmotivação, eu tenho que falar assim, agora eu preciso sustentar a minha mãe, os meus irmãos que ficaram. Foi justamente por ter que trabalhar bastante para se manter que o Lucas não conseguiu estudar como deveria. Ele faz parte do grupo dos que não se inscreveram. Queria fazer o Enem esse ano, mas acabei pensando melhor por conta da pandemia, por conta de motivos pessoais. Eu decidi esperar esse tempo passar, esse tempo que a gente está vivendo de muitas perdas.